Hoje, em Dicas de Saúde de Cipro Net 2, nós vamos estar apresentando 5 dicas que ajudam a ter uma voz saudável. Porque cuidar da voz não é só para quem canta, e é fundamental, e isso exige um cuidado todo especial, porque existem coisas que acabam agredindo as nossas cordas vocais, como por exemplo, mudança brusca de temperaturas, quando a gente ingere líquidos quente demais ou gelado demais, gritar também faz mal para as cordas vocais. Então, essas dicas vão ajudar a manter uma saúde vocal, ou seja, uma boa voz. E é bem simples, bem prático. Então, a primeira dica é água, beber água, porque a água ajuda a hidratar as pregas vocais, e é excelente. Água é excelente, então, beba água diariamente, tá? Segunda dica, maçã, essa fruta abençoada por Deus também, que é ótima para as cordas vocais. Terceiro, mel. Quarto, chá. Você pode tomar o chá da sua preferência. Tem chá de gengibre, tem chá de romão, chá de camomila, porque essa temperatura do chá, né, por ser morninho, isso ajuda também no bom funcionamento das nossas cordas vocais. E, por último, gargarejo. Gargarejar, que é muito bom, faz muito bem para as cordas vocais. Isso vai ajudar o quê? A voz ficar mais clara, mais limpa. E, então, estão aí essas cinco dicas que ajudam a manter, né, a ter uma voz saudável, ou seja, uma saúde vocal. Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmos. É o Salmo de número 96, versículo 1, que diz assim, Então, é um convite. Quando fala cantar, é se alegrar em Deus, é trazer à memória os seus feitos, tudo aquilo que Deus tem feito, tem realizado nas nossas vidas, porque nós temos motivos de sobra para louvar, para glorificar, para engrandecer ao Senhor, e é gostoso, a nossa alma se alegra. E quando fala essa questão de cantar e ao Senhor um cântico novo, porque nós vivemos em novidade de vida, porque a cada manhã as misericórdias de Deus, elas se renovam sobre as nossas vidas. Então, se a gente for analisar, nós vamos ter muito, mas muitos motivos para louvar, para glorificar, para agradecer a Deus, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mas isso faz com que a nossa alma se fortaleça em Deus, porque Abraão fez assim. Abraão, ele foi fortificado dando glória a Deus. Então, diante das lutas, diante das situações que você tem vivenciado, lembre-se que tem promessa de Deus na sua vida, e no tempo certo, na hora certa, vai se cumprir. Então, começa a glorificar, começa a agradecer a Deus, traz a existência, já começa a visualizar essa porta de emprego, o teu casamento restaurado, a sua vida sentimental tremendamente abençoada. Então, já começa a trazer a existência, já começa a glorificar a Deus, porque Deus é poderoso para mudar a história. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração, esse convite que o salmista fala, cantai ao Senhor um cântico novo, Deus faz coisas novas, Deus quer fazer coisas novas na sua vida. cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.